Quanto mais quero esquecê-la E passamos adiante sem olhar Por orgulho quando passo Eu até apresso o passo Mas depois volto a passar Ai, se os meus olhos falassem contavam Quantas saudades eu tenho de ti Tanto louco por te ver Me vejo sempre a correr Para não ver que te perdi Ai, se os meus olhos falassem, amor Sabias quem te quer ver Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem Porque eu não conto a ninguém Agora amo toda a rua, vejam lá Moro numa casa mais alta que esta dã Agora nem parece-la A rapariga sigela que eu via no red-chã Mudou tanto, 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 podem crer Como do dia para a noite tal e qual E agora é tudo o que resta E agora é tudo o que resta Essa rapariga honesta Este amor sempre igual Ai, se os meus olhos falassem Ai, se os meus olhos falassem, amor Talvez a ti contassem, amor Sabias quem te quer ver Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti contassem O que eu não conto a ninguém Ai, se os meus olhos falassem Ai, se os meus olhos falassem, amor Sabias quem te quer ver Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti contassem O que eu não conto a ninguém